Aquele que faz milagre está aqui, aleluia E você está no melhor lugar na face da terra Aleluia, você que vem e enfrentou o frio está aqui Você não vai sair daqui da mesma maneira Porque o Senhor tem uma palavra pra tua vida Glória a Deus Oh, Espírito Santo de Deus Glória a Deus Aleluia Não quero mais errar Não quero mais pecar Quero transgredir Só quero te servir Quero ser mais Quero ser verdadeiro E no meu coração Eu quero estar em tua bênção O teu poder Quero sentir Não há lugar Melhor como tu É o meu Deus É o meu Deus E ainda que seja a dor Que me unam a ti Eu quero mais perto Eu quero estar em tua bênção Eu quero estar em tua bênção Eu quero estar em tua bênção Aleluia 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 Aleluia